Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 1 sobre fonologia e hoje nós veremos aí o que é um fonema, pessoal. Porém, antes de ir aí para o conteúdo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, quem ainda não se inscreveu, curtir, compartilhar, me acompanhar aí nas redes sociais, isso ajuda muito o canal, né? E por consequência ajuda vocês também que aproveitam aí as aulas gratuitas do canal, tá ok? Pois bem, pessoal, o que é fonologia? É muito importante quando a gente vai aí ver alguma coisa nova, uma palavra nova, a gente ir lá na origem da palavra, isso dá para fazer no Google, dá para fazer no dicionário, né? Hoje em dia está tão fácil, a gente já mata aí um pouco da charada. Fonologia, mais precisamente logo, significa estudo. Portanto, né, fonologia só pode ser aí o estudo dos fonemas, o estudo dos sons. Perceba que sons e fonemas aqui para a aula da gente vai ser a mesma coisa, tá ok? Então fonologia é o estudo dos sons ou o estudo dos fonemas. Dentro da fonologia, que é uma parte da gramática, a gente estuda aí os fonemas. Agora a gente já sabe o que é fon, é som, né? Mas o que é ema? Ema, pessoal, significa aí a menor unidade distintiva de som. Ai que difícil, não, não é difícil. Distintiva quer dizer diferente, que diferencia uma coisa da outra. E a menor unidade de som, que difere aí, digamos assim, uma coisa da outra, nada mais é do que isso aqui, ó. Fonema, menor unidade de som de cada palavra, mas principalmente, né, aquela unidadezinha de som que sai da nossa boca é capaz de distinguir uma palavra da outra. Eu quero dizer aqui para vocês que nós não estamos estudando aí as letras, nós estamos estudando os sons, os fonemas, tá? As letras da língua portuguesa, obviamente, estão presentes, a gente está estudando a linguagem, mas é muito comum o aluno confundir aí letra com som, letra com fonema, mas a gente vai sanar essa dúvida de vocês aí, né? Por que que o aluno faz isso? Pois bem, pessoal, fonema, menor unidade de som de cada palavra, né, capaz de distinguir uma palavra da outra. O que que eu quero dizer com isso? Tá aqui, eu tenho aqui várias palavras, a palavra é bala, mas eu coloquei várias vezes, né, bala pode ser o doce e pode ser também aí, né, como é vulgarmente chamado, o projetil da arma de fogo, tá ok? Pessoal, projetil, projétil, as duas formas estão corretas, é uma aula de acentuação, tá? Aliás, isso aqui é fundamental, né, para os seus conceitos básicos aí sobre fonologia, para a gente estudar depois separação de sílabas, depois acentuação e assim por diante. Pois bem, o que que é menor unidade de som de cada palavra, né, capaz de distinguir uma palavra da outra? Percebam que eu tenho a letra, mas essa letra, né, é representação gráfica de um som, bala, aquele b, b ali, me diz, né, a gente tem uma convenção ainda na língua portuguesa, tem o alfabeto e cada letra representa um som, digamos assim. Então a letra é a representação do som. Eu tenho bala, vamos trocar essa primeira letrinha, que representa o som b, pela letrinha f, que representa o som f, aí o que que acontece? De bala já mudou para fala, já é uma outra coisa, né, o verbo falar, ou a fala, no caso o substantivo, né. Agora vamos mudar ali, vamos mudar ali a segunda letrinha, como é que vai ficar? Ó, mudei de a para o, ficou bola, já virou outra palavra, menor unidade de som de cada palavra, capaz de distinguir uma palavra da outra. trocamos aqui a terceira letrinha, o terceiro fonema, bata, do L, do som L, eu troquei para o som T, T, virou bata, que pode ser o verbo bater, né. Bala, trocamos as duas primeiras letras, né, de B, A, trocamos por S, O, mudou a letra, mudou o som também. E aqui trocamos os dois últimos, as duas últimas letras, e mudamos também os dois últimos sons, né, de L, A, trocou para F, O, de bala, virou bafo. Pois bem, pessoal, como é que isso funciona na prática? Tá aqui, ó, imagina que vocês estão andando e eu vi isso aqui, né, tá lá, cuidado, hein, obras. Bom, estão fazendo obras, eu vou mais devagar, isso é uma placa de trânsito, né, mais devagar ou não necessariamente, né, pode ser de pessoas que transitam, não do trânsito da rua, mas não deixa ele ser de trânsito. Tá ali, aí, né, o Joãozinho, muito esperto, vai lá e coloca um T ali, tem obras, ah, tudo normal, continua tendo obras. Mas se ele colocar um C ali, né, ó, ele colocou duas letras, mas cada letra tem um som, notem que modificou já o sentido, era em obras e agora tem cobras, né, podem ser de boias enormes que pulam em você, mas enfim, o Joãozinho é sem vergonha e já trocou totalmente ali. O que eu quero dizer com isso? Que troca uma letrinha, essa letrinha representa um som, tá, e já muda o significado da palavra. Por isso que o fonema é menor unidade de som de cada palavra, menor unidade de som, menor unidade de som, menor unidade de som, menor unidade de som, e é capaz de distinguir uma palavra da outra, galera. Olha que interessante isso. Pois bem, pra que a gente possa visualizar melhor isso, eu tenho aqui o desenho casa, né, se não tivesse o desenho aqui, cada um de vocês ia imaginar uma casa diferente, tá? A gente já entra aí no campo da semântica, no campo da semiótica, enfim, tá, numa outra área da gramática que não vem ao caso, nós estamos estudando aqui os sons, nós não estamos estudando, né, as letras. Claro que essas letras representam os sons, mas isso é importante você saber, tá? O desenho casa, a palavra casa, né, que daí é uma convenção, a gente aprende desde pequenininho, daí por razões etimológicas, é com C no início, depois vem uma E com S, e esse S tem som de Z, então eu tenho aqui letras, né, pessoal, e aqui eu vou colocar o som propriamente dito. O desenho, a palavra com as letras, e cada letra representa um som, mas qual é o som? O som tá aqui, o som, pessoal, no estudo da fonologia, a gente vai colocar sempre em barrinhas. O que eu quero dizer pra vocês? Isso é o desenho, isso é a palavra com as letras, e isso aqui é o som, tá? É muito importante vocês pegarem isso, porque existe um alfabeto com as letras, 26 letras na língua portuguesa, mas existe aí também um alfabeto fonético, com todos os sons que essas letras aí podem produzir, a gente já vai ver isso. Mas a gente não vai falar de alfabeto fonético aqui, porque nós não estamos, obviamente, estudando aí, né, na faculdade de letras, não estamos fazendo um mestrado, são conceitos básicos pra que vocês possam entender aquilo que vão cobrar de vocês no futuro. Prestem atenção, desenho, a palavra com as letras, e o som, né, do desenho entre a palavra. Sempre que a gente for falar em som aqui, a gente vai colocar as barrinhas. Como é som que sai da minha boca, o que que sai da minha boca? K, Z, com K, né, ali, o C com som de K e o S com som de Z. Isso aqui é o som. Claro, né, pessoal, aquilo lá é um símbolo, mas isso aqui não deixa de ser um símbolo também, e também não deixa de ser desenho. O C é um desenho, o A é um desenho, não é um desenho, é isso aqui com pintura e tal, nós não estamos estudando aí a arquitetura, nós estamos estudando as letras, mas as letras, as letras que representam os sons, né, as letras, elas não deixam de ser desenhos e também não deixam de ser aí símbolos, obviamente, tá, mas elas não são o som propriamente dito, elas são letras que representam esses sons. Esse aqui é o som, o som que sai da nossa boca, que é o que nós estamos estudando, os fonemas, tá, ok, pessoal? Isso é muito importante vocês entenderem. Pois bem, as letras, tá, elas podem ser aí o desenho do som, tá, com certeza. Fonema é som e letra é desenho do som. Tá aqui, fonema é o som que sai da nossa boca e aqui as letras que são aí o desenho do som. Tá, pessoal? Aqui nós temos os fonemas e aqui nós temos as letras. Separem as coisas. Isso aqui é como se convencionou escrever na língua portuguesa. Ah, era pra escrever com C, porque vem do grego e tal. Isso aqui é o som que sai da nossa boca. E nós vamos estudar isso aqui, é o que nos interessa nessa aula. O que é fonema? Fonema é som. O que é letra? É o desenho do som, tá ok, pessoal? Pois bem, esse desenho do som, como eu falei pra vocês, só que é o som que sai da nossa boca. Foi a maneira que o homem achou aí de passar para o papel os sons que as letras representam, que as 26 letras do alfabeto representam. Quantas letras nós temos lá? 26, são todas essas letras aqui. Esse é o nosso alfabeto. Ocorre que esse alfabeto não dá conta de produzir e de expressar todos os sons da língua portuguesa. Nós não temos só 26 sons, vocês já vão perceber isso já já. Nós temos 26 letras, mas nós temos inúmeros sons aí na língua portuguesa. Olha que legal. Letra não é a mesma coisa que som, a gente já viu isso. Letra é a representação gráfica do som e som é o que sai da nossa boca. E a maneira de transcrever é aquela com as barrinhas ali que eu falei pra vocês. Olha que interessante. A letra A, isso é letra, tá ali letra A, mas ela representa quantos sons? Só aqui tem três, né? Ó, A, que é o aberto, vatapá. Ân, que é o fechado, âmago. E o que não é nem aberto nem fechado, que é a reduzida que a gente chama, que é breve, ó. Beleza. Isso aqui não é a mesma coisa que, a gente não fala belezá e não fala belezã, né? Então, o A, uma única letrinha já tem três sons. Eu vou começar a fazer isso aqui da início ao fim, vocês vão ver quantos sons vão surgir aí na língua portuguesa. Por exemplo, a letra C, a gente viu em casa que tem som de C, mas ele também tem som de C, de Cedilha, digamos assim, ou de dois S. Nós estamos falando de som, tá? Então, essa letra tem aqui, né? Pode me trazer aí dois sons. Essa aqui me traz três sons e vai trazendo, e vai trazendo, e vai surgindo som cada vez mais som. Isso é muito interessante na língua portuguesa. As letras do alfabeto não representam todos os sons, são só 26. Por isso, nós combinamos as letras, né, pra produzir todos os sons possíveis. O que é combinar as letras? Isso aqui, né, o que eu fiz aqui? São letras que representam outros sons. São só duas letras, mas um, dois, três, quatro, cinco sons. Olha que interessante. Mas, além de fazer isso, a gente também combina essas letras. O que é combinar letras? Vocês já vão ver. O H, pessoal, ele não tem som de nada na língua portuguesa. Mas por que que existe? Porque vem do grego, a nossa língua também vem do grego. Lá tinha H, não soava e continuou na língua portuguesa não soando, tá? Então, ó, H, hora, hoje, if. Vocês não escutam esse H. Quem estiver escutando aí, chama o Padre Quevedo. Quando eu falo hora, eu escuto só o O, como se fosse isso aqui. Como se fosse isso aqui. E como se fosse isso aqui. Tá ali porque, né, vem do grego por questões etimológicas. Etimologia é a origem da palavra, tá? Mas se eu colocar um C na frente do H, eu já combinei letras e aí eu já tenho outro som. Um som de X, né, ó, chapéu, chão, chance. Agora ele tá ali, né? O cara tá grandão. Agora ele criou força. Agora ele tem som. Então a gente combina as letras da língua portuguesa. Combinando o H de novo com o L, ou o L com o H, digamos assim, nós já temos outro tipo de som. Porque isso aqui é um som, Má, Lá, 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 Lá. Tá? E aqui eu tenho Má, Lá. A língua já fica, já se enrola mais e já é um outro som. Então combinando o L com o H, eu já tenho Má, Lá. Mas ele sozinho tem som de Lá. Com o H tem som de Lá. Eu posso combinar a mesma letra com ela mesmo, ó. R, R, S, S, né. E aí eu vou ter outros sons. Olha que interessante. Esse R, a letrinha R, me dá aqui três sons. Rá, Lá, Lá, Lá. Um R, ó, quando tu fala Rá, Rá, é diferente de tu falar Rá, Lá. E também é diferente de você falar Rá, que a língua já vai lá mais, mais lá pra trás. São três sons, o Rá, o Rá e o Rê. Três sons, né, que é a mesma letra. A combinação de letras aí, né, que eu falei pra vocês. Pois bem, 26 letras, mas nós temos aí inúmeros sons na língua portuguesa. As letras do alfabeto não representam todos os sons. Por isso nós combinamos as letras para produzir todos os sons possíveis na língua portuguesa. Ok, pessoal? Pois bem, é por causa de tudo isso que eu falei pra vocês que existem aí letras sem som algum. Por questões etimológicas, como eu falei lá no início. Vem do grego, mas é um fato na língua portuguesa. Além de combinar tudo aquilo, a gente sabe que existem letras aí. O H, hegemonia, hermético, né, sem som algum. Também o que que acontece? Olha, o H ali, tá? É importante falar pra vocês que quando eu tenho esse H que não soa, eu tenho aqui quantos sons que saem da minha boca? E, E. Aqui tem um e aqui tem um. O H não conta, eu tô falando de som que sai da minha boca, eu não tô falando de letra. Duas letras? Duas letras. Mas quantos sons? Um som, um som, tá? Nós temos também na língua portuguesa letras diferentes com sons iguais. Olha que interessante aí, né? O G tem som de J, de J, e o J tem som de J e vice-versa aí. Na verdade, o G, esse é o som. Porque aquele som ali, por exemplo, se ele tá no início da palavra, ele tem som de G, aquele G. Mas nós temos aí letras diferentes com sons iguais na língua portuguesa. Isso também ajuda, né? Aí a gente ter menos sons, ou, enfim, mais sons. Também tem a ver com etimologia lá no latim era com G, no grego era com J, enfim, o vice-versa, né? A gente não tá estudando aí a origem da palavra, tá? Nós temos também mesma letra com vários sons. Isso é muito legal, isso aqui é muito legal na língua portuguesa. Mesma letra com vários sons. A gente viu lá, a gente viu, na verdade, esse aqui, né? Ó, já vejo ali. O S, no caso aqui, tem som de S, S, de C cedilha, ou de dois S, digamos assim. Mas tem som de S, não tem som de Z aqui, né? E aqui tem som de Z, K, Z. O C, ele pode ter o som de S, né? De C cedilha, ou de S, digamos assim, nós estamos falando de som. E pode ter o som de K, K, R, né? Então, a mesma letra com vários sons. Olha que interessante isso aqui. A mesma letrinha X com quantos sons? Um, dois, três, quatro, cinco. A letra X pode ter som de CH ou de X, né? Dele mesmo. Pode ter som de S, S, de C cedilha ou de dois S's. Pode ter som de Z. E pode ter som de S, êxtase. Como se fosse um S ali. E também acontece uma coisa bem interessante com a língua portuguesa, né? Que é isso aqui, ó. A mesma letra pode ter dois sons. Aqui nós temos, né? O X sozinho. O X sozinho. Mas aqui nós temos o X sozinho com dois sons. Aqui ele tem um som só. Som de S. Aqui tem som de Z. Som de S de novo, né? Aqui de S, na verdade. Aqui é de S. E aqui, dele mesmo. De CH. Mas aqui nós temos um X, pessoal, com som de KS. Nexo. Eu ia botar sexo, mas não pode porque é aula, né? Nexo. Ó, o que que sai da tua boca quando tu fala essa palavra? Nexo. Eu escuto esse KS. Nexo. Se você não escuta, tem algum problema aí com o seu ouvido. E isso aqui, pessoal, vai fazer com que nós tenhamos aí na língua portuguesa, menos letras e mais fonemas. O que que eu tenho ali? Outra palavra. Agora, táxi. Como é que eu vou fazer a transcrição fonética dessa palavra? Eu tenho ali as letras. Cada letra representa um som. E agora eu vou passar, né, isso pro som que sai da minha boca. Como é que eu faço? Coloco as barrinhas. E o som que sai da minha boca é isso aqui. T-A-C-C-T-A-X-I. Então eu tenho uma, duas, três, quatro letras, mas eu tenho quantos sons que saem da minha boca? Um, dois, três, quatro, cinco sons. Prestem atenção que isso aqui vai judiar de vocês no futuro se vocês não entenderem. E aí eu chamo isso aqui de dífono. É o único caso de dífono na língua portuguesa. O X com som de KS. E nós temos aqui uma única letra representando dois sons, tá? O X tem som de KS. E aqui embaixo, pessoal, nós já temos aí também na língua portuguesa, mais letras e menos fonemas. O contrário do que tá lá em cima. Menos letras e mais fonemas. Podem ver que é o contrário. Cachorro, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Contei certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito letras. Mas quantos sons? O que que sai da nossa boca agora? Cachorro. Só sai, ó. Duas letras mais um som só. No CH e no RR. Mas é isso aqui que sai. Cachorro. Ó. Cachorro. O CH tem som de X. E esse R, R, tem som de UR grande. R, R. Cachorro. Por quê? Nós temos o contrário daquilo ali. Agora nós temos duas letras mais um som só. E a isso nós chamamos de dígrafo, pessoal. O CH tem som, né, de X e o R, R ali tem som de R, R. Então, isso vai acontecer também. Prestem atenção que isso aqui pode judiar de vocês no futuro, pessoal. A gente vai precisar disso aqui. Pois bem, fonema é som de cada letra ou de cada dígrafo. Por isso que a gente vai dizer que o fonema é o som de cada letrinha, né? Mas também pode ser o som de cada dígrafo, ó. Dígrafo. E aqui eu tenho o dígrafo. Mas tem um som só e tem um som só. Prestem atenção nisso, tá? Pois bem, pessoal. Resumo da aula. O que a gente aprendeu hoje aqui? Nós aprendemos, primeiro, que o fonema é o som de cada letra ou de cada dígrafo. Tá? Nós aprendemos que a letra é o desenho do som, a representação gráfica do som que sai da nossa boca. O fonema é que é o som. Tá? Que é a mesma coisa. Fonema e som é a mesma coisa, tá? Nós combinamos as letras a fim de produzir todos os sons possíveis. Vocês viram ali a gente combinando, né? O H com o C, o R e R, o LH. Enfim, isso a gente faz e aí nós teremos mais sons do que letras na língua portuguesa. O fonema é a menor unidade de som que distingue uma palavra da outra, né? No caso, a gente viu as letras, mas cada letra representa um som. Trocou aquela letrinha, o som troca também e já diferencia a palavra, como a gente viu lá no início. Existem letras sem som algum, que é o caso do H, né? Existem letras diferentes com sons iguais, digamos assim, né? Ó, letras diferentes com sons iguais, tá? Como a gente viu. E existe também a mesma letra aí, né? Que representa vários sons, né? Vários fonemas. Que é o caso do X, como a gente viu lá. Nós temos também uma palavra aí, né? Podendo ter menos letras e mais fonemas, é o caso do dífono. E nós temos aí também uma palavra, podendo ter mais letras e menos fonemas. Ó, desculpa. Uma palavra, né? Pode ter menos letras e mais fonemas. Menos letras e mais fonemas a gente chama de dífono. Que é o caso do X lá, do som de KS. E também pode ter mais, ao contrário, mais letras e menos fonemas. Que é o caso do dígrafo. Dois, duas letras que representam um único som. Dá uma na cabeça? Dá. Mas é só pensar um pouquinho que não tem segredo nenhum. Por hoje é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu tô bem ativo aí nas redes sociais. Mas isso ajuda, né? O canal ajuda a mim e ajuda vocês também. Porque quanto mais vocês ajudarem a gente, mais a gente vai ajudando vocês. Com certeza. Tá ok, pessoal? É isso aí.